Estou eu de novo, mais uma vez, outra vez, duas vezes, três vezes, cinco vezes, dez vezes, o quantas vezes for necessário para chamar sua atenção, para você tomar conhecimento de coisas bacanas, para você mudar a sua vida, para você mudar a sua história. Então estou eu aqui no canal WS9 Wender Silva e hoje nós temos algo novo para falar. Inovação! Inovar! Você está tocando o seu negócio, a mesma coisa todo dia, todo dia, a mesma coisa, a mesma coisa todo dia, todo dia a mesma coisa, a mesma coisa todo dia, todo dia a mesma coisa, e nada muda, nada sai do lugar, o mesmo preço todo dia, aquela coisa que não chove e não molha. A arte de Steve Jobs. Conheça os princípios revolucionários que promovem o sucesso em qualquer atividade. Qual é a sua atividade? O que você toca? O que você move? O que você vende? O que você compra? O que você cria? O que você inventa? Alguma coisa você faz para sobreviver. Mas para isso você precisa estar inovando, meu camarada. E para nós termos inovações, nós precisamos buscar conhecimento. E para buscar conhecimento, não é na frente de uma merda de uma televisão assistindo programas dia de sábado e dia de domingo. Não, isso não vai te trazer inovação nenhuma, nenhuma, nenhuma. Você vai ter que comprar algum livro para te fazer o seu cérebro ler e criar dentro da sua cachola alguma coisa para você mudar o ramo, para você mudar as suas atividades. Então, está aqui ó, o sucesso em qualquer atividade. Meu caro, se você inova, se você inova, se você lê um livro desses, se você busca ler um livro desses aqui, você começa a ter pensamentos diferentes. Ó, venda sonhos ao invés de produtos. Olha isso, tem cara que fica empurrando na gente produto, empurrando. Toma aqui um creme, toma um perfume, toma isso, toma aquilo, toma roupa, toma chinelo, toma sapato, toma blusa, toma brinco, toma batom, toma isso, toma aquilo. Toma, toma, compra, compra, compra. E fica empurrando. Por que que não vende sonhos ao invés de vender produto? Essa é a lógica dos caras, poxa. Era isso que Steve Jobs fazia e muitos homens de grande sucesso fazem. Os caras vendem sonhos, não vendem produto. É como as casas Bahia, as casas Bahia vendem prestação, não vendem produto. Você chega nas casas Bahia, você compra lá uma mesinha dessa que eu estou usando aqui para te fazer essa apresentação. Você compra essa mesinha em 36 vezes, 48 vezes. Eles não estão vendendo a mesa, estão vendendo parcelas para você, meu caro. Quando você termina de pagar aquela parcela, você já comprou 10 mesas, você já pagou 10 mesas para casas Bahia. É por isso que essas redes crescem tanto, porque eles não te vendem produto, eles te vendem. É a parcela, diga não, para mil coisas. Está vendo só? Por que que você tem que ler um livro desse, deixar de assistir Faustão no domingo, assistir Rodrigo Fara, assistir Luciano Huck, assistir isso, assistir aquilo, aquilo outro que não te traz sucesso? Isso, assista, começa a ver vídeos aqui no YouTube, vídeos que te inspiram, vídeos que fazem você ficar motivado a crescer. Olha, 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 ponha seu cérebro para funcionar. Olha, 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 você está vendo? Você está vendo? Põe o seu cérebro para funcionar. Ah, que coisa louca. Porque quando você está na frente de uma televisão, meu amigo, você não pensa em nada, porque já está tudo prontinho para o seu cérebro ficar olhando, os seus olhos ficarem olhando. E quando você está lendo um livro, meu amigo, o teu cérebro vai em mil e uma situação. Siga o seu coração. Então, quando você está lendo, você cria imagem, você cria lugares, você cria obstáculos, você cria soluções, você cria tantas coisas. Então, por isso, você precisa procurar algum tipo de livros assim. Livros que inspiram você a colocar o teu cérebro para funcionar. Livros que inspiram você a levantar de manhã e saber o que vai fazer durante o dia para você vencer, para você matar mais um leão. Este é o objetivo. Então, o objetivo desse livro, desse vídeo, às vezes você fala, o que esse cara está ganhando para estar falando sobre Steve Jobs, falando de livro? Eu não estou ganhando nada, eu só estou puxando o saco. Eu estou aqui puxando o saco do Steve, puxando o saco da Apple, sei lá de quem que você imagina. Mas eu estou aqui para orientar a você, para fazer você ver que você precisa sair do parasita. Você precisa sair de onde você está, da sua zona de conforto, para você ter inovação, para você inovar. Você precisa sair, puxa vida, eu estou vendendo geladinho, mas o meu geladinho é todo dia a mesma coisa. Eu preciso de fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E de repente a sua riqueza está no geladinho, o que você vende dia após dia, meu chapa. Você só precisa modificar a forma de vender, ou talvez você não venda o geladinho, você vende o sabor que o geladinho faz, a proporção que o geladinho pode fazer em uma pessoa no dia de verão, de muito calor, sei lá. Tenta inventar alguma coisa, inovar com aquilo que você trabalha e de repente isso pode dar muito sucesso. Ah, Wend, eu tenho vergonha, eu tenho vergonha, eu não consigo. Você precisa conseguir, você precisa conseguir, porque você consegue gritar o nome do seu time de futebol sem vergonha. Você consegue gritar tantas outras coisas sem nenhum tipo de vergonha. E quando é para você crescer financeiramente, para você crescer profissionalmente, às vezes você fica tímido. E você precisa tirar essa timidez para você evoluir, para você inovar, para você crescer, meu chapa. Então, compra um livro, não precisa ser exatamente esse, mas compra algum livro que te ajuda, meu chapa. Sai do parasita, sei lá, sai de alguma coisa. Você precisa se mexer, levantar, sair com essa barrigona, meu cara. Você está criando a barriga, meu cara. Você nem imagina o quanto isso é ruim para o coração. Então, faz o seguinte, se inscreva no canal. Eu já falei demais, esse cara fala igual o homem da cobra. Puta que merda. Se inscreva no meu canal, compartilha o vídeo. Sei lá, faça alguma coisa. Só não fica parado, cara. Faça alguma coisa, faça alguma coisa. Um abraço a você e até o próximo vídeo, tá? Tchau. Tchau. Tchau.